Se pá, ainda hoje eu vou fazer uma fita quente Evangelização na Cracolândia pros doentes O bicho vai pegar, quem vai comigo é Jesus O caminho, a verdade, a vida, nunca falta a luz A dose certa, o remédio que curi e liberta Eu convidei os anjos e os querobins pra festa Usa-me, Senhor, seu instrumento, eu quero ser Levar sua palavra santa e o milagre oferecer Não é uma ilusão, o que passa pelos lados Se pá, ainda hoje eu vou fazer uma fita quente Evangelização na Cracolândia pros doentes O bicho vai pegar, quem vai comigo é Jesus O caminho, a verdade, a vida, nunca falta a luz A dose certa, o remédio que curi e liberta Eu convidei os anjos e os querobins pra festa Usa-me, Senhor, seu instrumento, eu quero ser Levar sua palavra santa e o milagre oferecer Não é uma ilusão, o que passa pelos olhos seus Saia desta vida, siga o caminho de Deus Seu nome, rompeu barreiras Nos fez sorrir, nos trouxe a paz Porém nos faz Seu nome, rompeu barreiras Seu nome, rompeu barreiras Amém Amém